Para ampliar a assistência odontológica na rede pública de saúde, 107 municípios de 20 estados e 5 distritos indígenas vão receber até o final deste mês 117 unidades odontológicas móveis. A expectativa do Ministério da Saúde é de que mais de 350 mil pessoas que moram em locais de difícil acesso, populações indígenas e em situação de rua passem a ter acesso a tratamento dentário. Ao todo foram investidos 18 milhões de reais na compra dos veículos e equipamentos, além de 6 milhões e meio de reais por ano que vão ser repassados pelo governo federal para o custeio das unidades. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto